Você não é consistente porque às vezes você quer tirar mais do que deve. Você não é consistente porque você quer operar mais do que pode. Você não é consistente porque você opera de forma aleatória. Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês são, rapaziada? Já deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, que é o mais importante. E comenta também, comenta aí, manda pra 50 amigos, porque hoje eu vou falar o seguinte, eu vou falar de como que você deve conciliar o seu trabalho com... Eu acho que a grande maioria das pessoas aqui trabalham e fazem operações, né? Um dia vocês vão chegar no meu nível de só viver no mercado, de só operar graças a Deus. Eu já conheço vários já que estão só vivendo no mercado. FireMate é revolucionário. Vocês que eu conheço de gente aí que tá operando e já viveu no mercado, conseguindo tirar sua louca com FireMate, cara, é gigante. Inclusive eu fui recentemente pra Londres agora e eu conheci uma galera lá em Londres que já tá vindo, conheci pessoas que já tá voltando. Enfim, tudo é fase, né, cara? Pra você que tá começando agora, você tem que ter a paciência do processo. A paciência de entender que você não chegou lá ainda, você já não tá lá mesmo. Pra chegar lá, vai ter que dar um jeito pra chegar lá, vai ter que começar a caminhar, né? Você fala assim, ah, eu vou pra me chegar lá, daqui a pouco eu caminho. Daqui a uns 15 dias eu comendo, daqui a uns 20 dias eu comendo. Então você já tá 20 dias atrasado. Pra você chegar lá, você tem que pensar em sair daqui agora. É do agora pra você chegar exatamente onde você quer. Então tem pessoas que se empenharam, se dedicaram, estudaram, né? E hoje já estão colhendo os frutos. E tem pessoas também que estão começando agora, né? Estão gatinhando, estão começando ali, operando pequenininho, Ganhando seu capitalzinho, pegando um pouquinho do que sobra do salário. E tá aí tentando, quem sabe um dia, né? Chegar no nível de viver. Eu acho que esse é o grande objetivo da grande maioria. Chegar no nível de viver do mercado. Chegar no nível, pô, eu vou depender das minhas operações, Vou meter um pé na bunda do meu patrão e vou viver dessa merda aí. Mas a grande maioria hoje é a galera que trabalha, né? O cara tem o emprego dele, ele trabalha. E assim, a grande dúvida é, como que ele deve conciliar o trabalho dele com o mercado? Aí é uma questão bem complicada, porque você tem que entender algumas coisas. Não adianta você que fala assim, eu vou virar trade. Trade, vou fazer trade. Até o mendigo, p***, virou trade, eu também vou virar, né? Até o mendigo virou trade, eu também vou virar trade. E assim, antes de você definir que você vai virar um trader, Primeira coisa, cara, você trabalha forte, você tem seu emprego, né? Então, você ainda não vive do mercado. Você não vai poder largar o seu emprego pra viver do mercado de cara. Você tem que saber o mercado que você vai operar. Porque o tipo de mercado que você vai operar vai refletir diretamente no teu dia a dia. Se você trabalha fora, por exemplo, e define operar, Eu vou falar dos mercados pra trader, tá? Mercados que literalmente você consegue fazer trader no geral. Que no caso, cara, você pode fazer trade de qualquer dia. Se você comprar uma água por 10 e vender por 20, você fez a porra do trade. Mas eu tô falando de trade objetivo. Você pode fazer trade em mercado de ações, você pode fazer trade, enfim, em tudo. Mas de forma objetiva, na minha opinião, a gente tem poucos mercados, tá? Um deles é o Forex, e o outro dele aí é o mercado de index e tal, índices no geral. Então, você tem que entender um pouco dessa divisão. Se você trabalha fora, por exemplo, e define entrar no mercado Forex, Eu acho que é o mais indicado pro cara que trabalha fora. Porque o cara já não tem muito tempo pra operar. Ele não tem muito tempo pra ficar na frente do computador. E o Forex é um mercado que ele vai fazer com que você não necessariamente precise ficar na frente do PC. Porque ele é um mercado descentralizado. Você não precisa se preocupar com uma abertura e fechamento de pregão, entendeu? O Forex, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que fecha é a corretora. Mas o Forex, ele tem uma dinâmica diferente. A gente analisa o mercado no domingo, não preocupado em finalizar a ordem naquele dia. Não preocupado em abrir e fechar a ordem. Você não tem essa preocupação. O mercado, ele abre no domingo. Ele abre no domingo, o que o cara que trabalha deve fazer? Ele vai fazer o estudo dele. Geralmente eu falo, quando o cara, ele aprende a FireMate, Cara, você não vai levar mais que 10 minutos pra fazer um estudo. Eu faço um estudo em 2, 3 minutos. Então você não vai levar mais que 10 minutos pra fazer um estudo. Fez a marcação? Fez o seu estudo ali? Acabou. É o tempo que você gastou. Executou a tua ordem? Executou a ordem? Você vai colocar um take, que já é matematicamente calculado. Quem opera FireMate sabe a regra do take. Vai posicionar o seu stop. E automaticamente você não precisa mais ficar acompanhando a sua operação. Porque você pode colocar aí um, por exemplo, um training stop. Lembrando que o training stop tem que ser técnico, tá? Eu não vou falar sobre isso no vídeo, porque não é o tema do vídeo. Mas o training stop tem que ser técnico. Você tem que calcular o teu canal a partir da linha de entrada, né? E colocar um training stop de acordo com a quantidade de ponto daquele canal. Pra quê? Pra que quando o mercado chegar em determinada região e romper pra baixo, aquele stop vinha automaticamente pra trava de 0 a 0. E automaticamente ele vinha descendo aos poucos, de acordo com a configuração que você colocou. Então, essa é a dinâmica do Forex. Você não precisa de muito tempo pra operar Forex. Bateu a meta, fechou a meta, acabou a semana. Volta só no domingo que vem. Faz isso aí por um ano. Eu duvido você não ser consistente. Eu duvido. Você não é consistente porque às vezes você quer tirar mais do que deve. Você não é consistente porque você quer operar mais do que pode. Você não é consistente porque você opera de forma aleatória. Trabalho fora? Na minha opinião. Forex é o mais indicado. Porque o fora também é indicado até porque o cara... Pro cara que opera pouco dinheiro. O cara não tem muita grana e tal. Não tem muito tempo. Na minha opinião, o Forex é o melhor caminho. Ah, mas se eu não... Eu quero operar index, índice no geral. HK50, sei lá. Mini índice, Nasdaq, enfim. Diamant 30. Eu quero operar, Marcelão. Você tem que entender que o index é um tipo de operação que você, sim, vai ter que abrir e fechar essa ordem no mesmo dia. Na grande maioria das vezes, 99.9% das vezes, sim. Você vai abrir e fechar no mesmo dia. Porque o índice, no geral, é mais eficaz você operar gráfico de um minuto. Então, quando você opera os index, por exemplo, gráfico de um minuto, automaticamente você tem que ficar acompanhando. Você tem que ficar ali no gráfico. Então, imagine você operando HK50, por exemplo. O HK50, ele abre às 22 horas e 15 minutos. E ele faz o intervalo ali, é uma hora da manhã, ele tem o primeiro intervalo dele. Então, basicamente, você tem que dar 22 horas e 15 minutos até uma hora da manhã. Vamos supor que você trabalha aí, sei lá, no outro dia, 8 horas da manhã. Automaticamente, você sabe que tem que ficar acompanhando o gráfico ali naquele horário das 22 horas e 15 minutos. Você tem que estar no gráfico. Você tem que estar com a tela aberta. Você tem que estar acompanhando, porque é gráfico de um minuto. E, basicamente, você deve utilizar o seu tempo disponível. Isso é o que para praticamente o outro emprego. Você já tem um compromisso de ter o seu emprego, que você tem que seguir um horário. E, basicamente, quando você escolhe operar um index, por exemplo, você também tem que seguir o horário daquele index. Tem como, Marcelo, eu trabalhar e operar index? Tem. Mas eu penso assim, já que você tem a opção do Forex, já que você tem a opção de operar mais tranquilo, e, querendo ou não, o Forex é mais lucrativo. Eu já operei HK50 durante um tempo. Tem alguns vídeos meu no YouTube mostrando isso. E eu parei de operar o HK50 e comecei a focar no Shaw SD, justamente porque eu queria ganhar mais tempo, entendeu? Eu queria ganhar mais qualidade de vida. Eu sou trader full-time. Se tem uma coisa que eu não preciso me preocupar, é com o tempo. Mas eu quis, de um certo tempo para cá, eu quis passar menos tempo na frente do gráfico, entendeu? Menos tempo ali operando e tal. Então, eu parti para o Shaw SD, por exemplo. E eu ganhei mais qualidade de vida, entendeu? Então, é uma forma de você se organizar. Tem como você operar o índice? Tem gente que é deimosa? Tem. Tem como você operar, mas você tem que ter aquele horário disponível. Você tem que estar ali, cara. Não tem jeito. É a mesma coisa você falar assim, porra, eu vou trabalhar hoje, vou sair para trabalhar, mas eu não vou para a minha empresa. Eu vou ficar de casa, de qualquer jeito ali, de cueca, na frente do PC, operando e, cara, não vai dar certo. Por quê? Vamos imaginar você operando no Brasil, né? Um mini contrato. Vamos pegar que você vai operar ali das nove até meio-dia. Pode acontecer, aí você sai para trabalhar duas horas da tarde. Pode acontecer, por exemplo, cara, de bater meio-dia e o mercado não andou. E depois do meio-dia, uma hora, duas horas da tarde, o mercado disparar. Como pode acontecer também de um dia ao outro, você pegar uma boa movimentação antes do teu horário que você separou para operar. Então, assim, nem sempre aquele horário que você separou para operar vai ser o horário que vai dar o movimento. Aí o cara fala, ah, HK50 das 22 horas e 15 minutos até uma hora da manhã vai dar o movimento. E às vezes não. Às vezes ele vai dar o movimento depois, entendeu? Isso não é regra. Então, para você não ficar frustrado, talvez abalado psicologicamente aí, eu acredito que o Forex seria a melhor opção para esse cara que, infelizmente, não tem tanto tempo assim, ele precisa, ele quer operar, ele quer chegar ali no nível de mercado. E o Forex é mais lucrativo, tá, gente? O Forex também é um pouquinho mais lucrativo. Então, tem o fato também de, às vezes, você cansar um pouco a mente, né, cara? Imagina, você está ali numa segunda-feira, aí você vai lá, pô, segunda-feira, tem que bater cartão. 22 horas e 15 minutos, tem que bater cartão. Aí, às vezes, a operação vai estender um pouco mais, né? Uma operação que você fecharia, sei lá, uma meia-noite, uma hora da manhã, você vai fechar ela 3 horas, aí você tem que dormir, você tem a obrigação de dormir até a ordem não fechou. Vai zerar no dedo? Tu tem a obrigação de descansar e a tua ordem não fechou. Tu vai sair da operação de bobeira? Aí, se tu ficar pregado no computador, basicamente, tu vai acordar cansado no outro dia. Ou se tu opera de manhã e trabalha de tarde, e ficar pregado no computador, basicamente, vai dar a tua hora de sair para trabalhar, o teu trade ainda está aberto, a tua operação ainda está aberta, e isso pode gerar uma pequena confusão e pode fazer com que você não realize boas operações. Então, essa sacada do Forex, por ele ser descentralizado, essa sacada de você analisar o mercado no domingo, sabe? Fazer uma marcação, ficar seguro com a tua marcação, ficar seguro com os teus pontos de entrada, executar a tua ordem e, possivelmente, não se preocupar mais com ela, deixa o mercado andar. Eu consigo brincar assim, que se você for mão de alface, é melhor tu nem ficar na frente do PC mesmo. Se tu está operando gráfico de um minuto, tem que ficar, tem que acompanhar. Mas se tu for mão de alface e está operando o Forex, é melhor você nem ficar na frente do PC mesmo, entendeu? Porque se você ficar na frente, você faz cagada. Você vai sair da operação, o mercado entrou, você está vendido ali, o mercado voltou um pouquinho, você vai sair da operação de bobeira. Então, às vezes, é melhor você sair da frente do PC mesmo, entendeu? E para sair da frente, cara, colocou o trainingzinho ali, vai que vai. E uma coisa que você tem que se preocupar também, você que trabalha fora e tal, tem seu emprego, é com a tua rotina. Cuidado com o excesso de trade, sabe? A minha dinâmica é, bateu a meta, parou de operar. É, tomou um 0x0, você pode abrir uma outra ordem e tal. Tomou um stop, quer abrir uma outra ordem, dependendo do dia, se não é quarta, quinta-feira, é uma terça ainda, legal, pode ir lá e abrir uma outra. Mas você quer parar também na semana? Parou também, não tem problema. Você não precisa recuperar aquilo que você perdeu na semana. Você tem que pensar assim, por quanto tempo eu vou operar? E eu, para mim, eu disse, sabe por que eu não tenho pressa? Porque eu falei, eu vou operar até o último dia da minha vida. Eu só vou parar de operar quando eu estiver de cama. Eu não quero aposentar, eu já estou aposentado, né? Então, para mim, não é trabalho o que eu faço, entendeu? O que eu faço não é trabalho. O que eu faço é prazer. Então, para mim, eu vou operar até, sei lá, até o que eu puder e aguentar. Então, eu não tenho pressa, cara. Tipo, se eu tomei um stop na semana, se eu tomei um prejuizinho na semana, eu não tenho pressa de recuperar. Eu estou em um trabalho constante, entendeu? Eu estou em uma rotina constante, que em determinado X tempo, se eu mantiver essa rotina constante, eu vou ter um bom resultado. É a mesma coisa que dieta. Eu faço uma dieta, eu tinha 100... Eu cheguei a pesar 102 quilos. Hoje eu estou com 78. 78 não, porque eu fui pra Londres, né? Eu estou com 83 agora. 78 não, corrigindo. Eu cheguei na 70... Aí, isso também é um exemplo. Por quê? Porque eu tinha 102 quilos, eu cheguei a 78. Aí, eu fui pra Londres, né? Fiz cerveja todo dia, aquela cerveja maravilhosa. Cerveja, comida pra caramba todo dia, restaurante todo dia. Eu estou nos 83. Se eu tivesse mantido a frequência certinha, a minha rotina, acordar de manhã, tomar o meu leitinho, almoçar as minhas calorias certinhas, jantar as minhas calorias certinhas, cara, o meu resultado, ele é certo. O meu resultado é certo, entendeu? Aonde que eu vou sair da rotina? Fui pra Londres, comi, bebi pra caramba, automaticamente eu tive um prejuizinho aí no meu peso. Ou seja, sair da rotina. Mercado é a mesma coisa. Por mais que você trabalhe fora, se você tem o teu operacional desenhado e a tua rotina desenhada, a sua dinâmica desenhada, após um determinado período de tempo, você vai ser mega consistente e você vai conseguir chegar no resultado. O que tira você do resultado, independente se você trabalha fora ou não, o que tira você do resultado é você não seguir a rotina correta, sabe? Bateu o take, quer operar de novo? Aí é foda. Basicamente, você pode aí ter algumas frustrações no meio, mas se você consegue manter isso, você consegue conciliar o seu trabalho e você consegue conciliar aí, né, as suas operações. Uma dica também que eu dou pra quem trabalha é ter um celularzinho, né, cara? Ter um celularzinho de tela grandinha também, até pra acompanhar, não pra ficar também o tempo todo ali, até porque também a decisão que você tomou lá no domingo, as suas marcações e a decisão que você tomou já tá tomada. Independente se você tá acompanhando por um celular ou não, a decisão já tá tomada. Eu não preciso de um celular pra ficar ali o tempo todo, ai meu Deus, tira o stop, põe o stop, faz marcação. Não! Você já analisou o mercado domingo, fez as marcações, combinado, não sai caro. Aquilo que você definiu no domingo, já tá definido. Não é o celular ou qualquer outra coisa que vai fazer você mudar. Entendeu? Porque a diferença tá naquilo que você desenhou lá no começo da semana. Mas se você curte acompanhar o trade, acompanhar o que tá rolando e tal, ter um celularzinho também ajuda. Mas você percebe que por esse papo você consegue perceber que o Forex, apesar de ser um mercado muito dinâmico, muito lucrativo, um mercado rápido, ele é tão foda que ele não te exige tempo, cara. O Forex não te toma tempo. Ele não toma muito tempo de você. Esse é o grande barato do Forex. Diferente de outros mercados, entendeu? Que vai te tomar um tempo de estudo, vai te tomar um tempo ali pra acompanhar o gráfico, pra tomar desvão, porque vira muito rápido, é gráfico diminuto. Enfim, basicamente hoje se eu trabalhasse, agora pensando na minha cabeça como se eu trabalhasse fora, era isso que eu ia fazer. Se eu ia trabalhar, gastar menos, né, cara? Gastar menos do que eu ganho, tentar gastar menos, né? E todo aquele pouquinho que sobrar, né? Aquela coisinha, fazer os aportezinhos, entendeu? E operar aqueles aportezinhos com segurança, fazer a bola de neve crescendo, saca? E depois de um determinado período de tempo, possivelmente você vai colher bons resultados. O ruim é aquele cara que trabalha, guarda o dinheirinho, sobra um dinheirinho pra ele, ele vai operar de qualquer jeito, entendeu? Ele opera aleatório, ele senta no PC a qualquer hora, ele não tem uma estratégia da semana, sabe? Ele entra ali no domingo, aí vou operar aqui 15 minutinhos, aí vai na segunda e fala, pô, vou operar mais 30 minutinhos aqui, uma horinha, fazer um tradezinho, isso não rola, esse cara nunca vai ser consistente, ele nunca vai encontrar a consistência dele, a consistência vai estar sempre ligada na rotina, então se você trabalha fora, tenta seguir essa dica aí, tenta seguir esse parâmetro operacional, cara, por pelo menos 3 meses, você já tá na merda mesmo? Você já tá fudido? Já tá na merda? Se você não seguiu o que eu tô falando, você vai continuar na merda, sabe o que você tem que fazer então? Eu vou ouvir esse maluco aí, vou ouvir ele, vou mudar meu operacional aqui, eu vou seguir a minha rotinazinha e daqui a 3 meses eu vou ter esse feedback, porque é muito fácil o resultado, é que nem a dieta, se você não chegar no resultado, o trade é isso, quando você não chega no resultado, você sabe exatamente por que que você não chegou no resultado, beleza? Se essa dica serviu pra você aí, compartilha o vídeo, se inscreve, deixa seu like, comenta aqui embaixo, manda pra 50 amigos e eu vejo você no próximo vídeo. T.I.